Você já ouviu falar em poliamor? Esse novo modelo de relacionamento envolve 3, 4 ou mais pessoas que convivem de forma harmoniosa. É o que mostra o Outro Olhar de hoje e a direção é de José Agrippino. Eu amo duas pessoas e uma delas é meu marido, eu vivo com ele há 12 anos. E o outro é um rolo, que eu estou com ele já há 6 anos. Aí tem aquelas coisas, um se sente mais, você está dando mais atenção para ele, hoje eu te quero só para mim. Então fica só comigo, aí você tem que ir. Então era meio Dona Flor e seus dois alguma coisa. Eu falei assim, ah, você não está casado então? Ele falou, é, eu tive um relacionamento de 18 anos, mas agora estou saindo e tal. Eu falei, ah, e você tem namorada? Ele falou, é, tenho, umas, umas namoradas. Eu falei, opa, então está perto do que eu também estou achando. Eu gostaria de continuar com essa pessoa que eu estava, mas sentia que também tinha, pela Fátima, a mesma carga de amor que eu tinha por ela. Pô, se a pessoa está bem, não faz mal que não seja comigo nesse momento. No outro momento é comigo que a pessoa está bem. E da outra pessoa também compreender, isso que é legal. Da outra pessoa compreender isso em você também. Olha, amor para mim é um negócio natural. É algo que, assim, se você ama alguém, você não ama e exclui o mundo. Você ama. Então você tem que incluir necessariamente outras pessoas ou outro universo.